Quem pensa enriquece, Napoleão Rio. A fonte do gênio está ao seu alcance. A principal diferença entre o gênio e o inventor maníaco, comum, pode ser. Encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe dessa faculdade. O inventor de espírito científico usa tanto a faculdade de imaginação sintética como a criadora. O inventor científico, por exemplo, começa o inventor organizando-o. Combinando ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência, através da faculdade sintética, faculdade de raciocínio. Se achar que o conhecimento acumulado é insuficiente para completar a invenção, use então as fontes de conhecimento a seu alcance, através da faculdade criadora. O método que usa para isso varia, de acordo com o indivíduo, mas a essência do processo é essa. 1. Estimula a mente de modo que ela funcione num plano acima do médio, usando um ou mais dos 10 estímulos mentais, ou algum outro, estimulante de sua escolha. 2. Concentra-se nos fatos conhecidos, a parte terminada, do invento e, cria, mentalmente, um quadro perfeito de fatores desconhecidos, a parte, não completada, do invento. Conserva o quadro em mente até ser, absorvido pelo subconsciente, depois descansa, eliminando todo o pensamento e aguarda que a resposta perpasse em sua mente. Às vezes, os resultados são tanto definidos como imediatos. Outras vezes, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criadora. Edson experimentou mais de 10 mil combinações diferentes de ideias. Através da faculdade sintética de sua imaginação, antes de sintonizar através da faculdade criadora e obteve a solução, que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Teve experiência semelhante quando criou o fonógrafo. Há evidência suficiente, digna de confiança, de que a faculdade criadora da imaginação existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes, nas respectivas profissões, sem ter tido instrução extensa. Lincoln foi exemplo notável de grande líder, que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. Descobriu e começou a usar essa. Faculdade, como resultado do estímulo amoroso que sentiu, ao conhecer Errutled, afirmação do mais alto significado, em conexão com o estudo da fonte do gênio. Legenda Adriana Zanotto